Olá, queridos amigos, hoje refletiremos sobre um dom sagrado. O poeta russo Zip Mandestan questionava, foi-me dado um dom, um corpo, o que farei com este presente único? Essa reflexão sobre o corpo, visto como um presente divino, nos conduz a uma profunda análise teológica e filosófica. René Descartes afirmou, eu penso, logo existo. Ressaltando que, embora o corpo seja a realidade concreta que habitamos e com a qual muitas vezes nos confundimos, ele também é um dom sagrado. Apesar de sua natureza efêmera e sujeita ao desgaste do tempo, o corpo carrega em si sinais de imortalidade. Mandestan sugere que em cada respiração o seu calor repousa no vidro da eternidade, revelando a aspiração da alma ao infinito. Ao mesmo tempo, como a Bíblia afirma que somos imagens de Deus refletindo um propósito divino que transcende nossa materialidade. O desperdício desse dom, visível na face de um viciado, é uma tragédia que demonstra o afastamento do propósito espiritual. Portanto, a questão central é, o que farei então com esse presente único e meu? É um convite à consciência e ao propósito de viver em harmonia com nossa essência divina e imortal. Como disse Francisco de Assis, cuidemos do nosso irmão burro, o corpo, pois ele pode ser um instrumento que nos leva ao céu ou ao inferno, dependendo de como o utilizarmos. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau!